Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. A Diretoria Geral de Estatística Timor-Leste do Ministério de Finanças do Néocos Mas a TNB é um realista para que a economia do GDP da União A TNB preliminária contra ação negativa de 8.5% Se precisar, quando a TNB foi entre 7% e 10% negativa Também, contração, né? Contração boa. 8,5%. Se você está boa, hoje tem impacto em 2017, então... E é feito negativo neto. E tem a contração econômica, né? Negativo 11%. E é feito negativo, né? Sim. Em 2017, menos 4.1%. Em 2018, menos 1.1%. Recuperou 1.8% em 2018. Em 2019, em 2020, não é uma casa. Também... O GDP não é um componente, não é uma casa. Você despeja... O Estado, despeja... E a nação, não é? Consumption, não é uma casa. Investimento, não é mono. Despeja o governo, sai oito anos. Também não, mas não toca oito anos, né? Sim. La mono, macaste e russi, 8,5%, né? E depois, exportação mono, importação... La muda para... Sai oito anos, fala? Mas não tem contribuição negativa para o GDP, crescimento econômico. Também não, mas... O governo pagou 200 dólares. Depois... A fim do ano... E a sexta básica, oito anos... Fulano e da rua. Nem, pelo satanético, oito anos... La mono luta, lá é o 10% ou 11% de contração econômica, né? Dia 2020. João Mariano Saldanha explica... O estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório, afeta a macaz economia e rai laran. Também tem que ir a mudança estratégica para a produção local, Capacidade local, home mercado local, equipa cobertura ZMN. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.